Atenção pessoal que eu vou vender conjuntos aqui na... Modas Princesa! É isso aí pessoal, Modas Princesa de novo com você vendendo marato, é isso aí Dona Tereza. Muito conjunto, vamos montar um conjunto aqui? Esse conjuntinho, esse bolinho todo que eu vou levantar vai sair por 29, 29 cruzadinhos. Deixa eu mostrar só as opções que você tem a 29 cruzados, olha. 29, 29, olha só, 29, 29, 29, só conjunto tem aqui, é isso Dona Tereza? O for da Dona Tereza são os conjuntos, 29, 29, 29, 29, só conjunto tem aqui. Esse bolinho que eu vou levantar é de quando Dona Tereza? 20 cruzados. 20 cruzados, olha só, 20 cruzados, esse conjunto é com saia né? 20 cruzados, eu vou levantar as opções aqui, 20 cruzados, 20 cruzados, 20 cruzados, 20, 20, tem muita opção de coréia isso né Dona Tereza? 20, 20, esse bolinho todo que eu estou levantando, 20, 20, 20, 20 cruzadinhos. Esse é o bolinho de 15 cruzadinhos. 20 cruzadinhos. É blusa com a saia também? Blusa com a saia. Com a saia, isso, é em malha né? 15 cruzadinhos, vamos tirando Dona Tereza. 15 cruzados, 15, 15, 15, 15, 15, muito preço em 15 cruzados aqui esse bolinho. Esse último para encerrar, o conjuntinho também é muito o que? É agasalho. Agasalho, é 39, esse bolinho todo de agasalhos, vão sair todos a 39, olha as opções. 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, muita opção, 39, 39, 39, 39. Modas Princesa, rua Teodoro Sampaio, 21, 24, 212-0157 é o telefone, vai de agora até quarta, abre domingo para a sua mordomia. Tchau para você.